Hoje nós vamos falar sobre uma fruta que é muito popular entre nós, principalmente no nosso café da manhã, que é o mamão. O mamão é uma fruta muito rica em vitamina E, vitamina C e principalmente no beta-caroteno. E junto com ele, os carotenoides que a gente encontra no mamão, que é a zeaxantina, por exemplo, que tem uma função muito importante na função dos nossos olhos. O mamão, ele também é muito rico numa enzima chamada papaina, que também é importante para a nossa saúde e além do que, ele apresenta também uma série de antioxidantes que estão associados aí à saúde da nossa pele, à saúde dos nossos olhos e na nossa saúde como um todo. Vale a gente comentar também que o mamão é uma fruta muito interessante, ele aparece aí numa combinação muito extensa da nossa culinária brasileira. Não só nos doces, por exemplo, mas também em algumas preparações como, por exemplo, saladas ou algumas preparações à base de carne, justamente por apresentar a papaina, que é uma enzima digestiva. Então, fica a nossa dica que o mamão, além de ser uma fruta extremamente interessante em termos de valor nutricional, ela também é uma fruta que pode ser empregada na nossa culinária de uma maneira bastante abrangente.